Alô cariocas de coração, eu sou José Padilha, expert em cervejas aqui do Zona Sul e eu vou mostrar pra vocês o Festival de Itália. Vamos começar com café com o meu amigo expert, Paulo Tassinari, vamos lá! Opa! Tudo bom, cara? Tudo! O que você preparou pra gente aí de café, biscoito, chocolate da Itália? Isso aqui pra mim é uma viagem nas minhas memórias quando eu era criança. Que legal! Meus pais iam pra Itália e eu ficava louco, né, quando iam visitar meus tios com tudo isso que tá aqui. Olha, a vida me trouxe aqui. Essa viagem por meio dos biscoitos doces, biscoitos salgados da geleia, do café e do chocolate. Eu me sinto voltando no tempo aqui. Que maravilha! Cara, o que você me sugere de café? Olha, café, meu preferido aqui é esse aqui, Terras Altas da Vergnano. É a cápsula e tem uma acidez bem interessante. E não esquece que por trás do café tem sempre um consultor de café. Café, pede uma sobremesa com café e eu vou mostrar pra vocês. Ah, peraí, eu vou dar um... Não esquece pra fazer o tiramisu, olha essa... Olha, ele já deu o spoiler do doce que a gente vai mostrar. Doce tipicamente italiano. Vem comigo, valeu, cara! Muito bem, cara! Preparo pra você, tiramisu. Tiramisu, o afeto. Clássico italiano. Biscoito molhado com café Tassinari. Creme de mascarpone da Vitalat. Cacau e chocolate granulado da Calibo, chocolate belga. Então eu tenho a versão familiar, não. A versão individual, não. Pra você, individual. Essa é a porção individual pra mim, ó. Não, a verdade, individual é essa aqui e familiar. Maravilha, cara! Eu adoro o tiramisu. O tiramisu, Guiherme, tem uma cerveja que é a Coffee Porter. Um estilo de cerveja que harmoniza muito bem. Sugiro a Colorado de Moselle pra gente tomar junto com o tiramisu. Eu adoro a Demoselle. Eu nunca dispenso um comentário sobre ciavete a seu. Cerveja maravilhoso. Que eu sou a mão de ciavete. Então eu vou separar uma Colorado de Moselle pra gente harmonizar junto, tá bom? Perfeito! Muito obrigado, meu amigo! Bom passeio! Tchau, Guiherme! Gente, agora a gente vai lá com o Stan pra falar sobre pães. O que vocês prepararam aqui pro Festival de Itália? Tô vendo coisas maravilhosas aqui. Pra esse festival da Itália, a gente vai fazer um sanduíche Toscana usando o nosso pães de fermentação natural feito com farinha de semola, de grana dura e farinha superior, farinha que são importantes da Itália. Temos essa nossa baguete, a glorieta, o firão italiano. Aqui vamos fazer então esse sanduíche com rúcula, tomate seca, mozzarella fresca e vamos usar o nosso presunto de Palma da Hermes Fontana. Os presuntos de Palma maravilhosos. Andrei, quer falar mais do presunto de Palma? Bom, a Hermes Fontana é um grande parceiro desse evento. Nós temos já uma relação comercial há cinco anos e credenciamos numa produção de presunto de Palma Dopp a nossa marca exclusiva, a nossa família. Então são presuntos produzidos em Palma, com selo de pureza e da tradição italiana e misturado nesse sanduíche Toscana com outro produto italiano típico, que é a mozzarella fior di latte, tomate seco que é da Itália, rúcula que é da Itália. A gente tem provolone, queijo italiano, parmigiano, a gente tem mascarpone, a gente tem muito produto da Itália para oferecer para vocês e homenagear a Itália nessa semana gastronômica. Olha essa delícia, sanduíche Toscano, só uma delícia crocante. Bom apetite! Separa esse que eu vou levar, hein? Pode deixar. Valeu, gente! Esse aqui é o Bar do Rio, olha só, mostra pra gente aqui o Bar do Rio. Aquele ali é o Claudio, o Claudio é o nosso bartender, é chefe de bares do Bar do Rio, cara. Ele sabe tudo de drinks, cara. O que você preparou aí pra gente nesse Festival de Itália? Então, eu preparei três clássicos italianos, um obelini, um mante-brute com purê de pêssego. E o Raperone Spritz, que é um clássico italiano dos verões, feito da base de espumante. Aperol e água com gás. E vou preparar aqui com vocês agora um Negroni, um clássico também italiano, feito à base de Campari, que é um bitter italiano. 30 ml de Campari. O Claudio deixou pra preparar o Negroni, que ele sabe que eu sou apaixonado por Negroni. 30 ml de vermouth. E 30 ml de gink. Maravilha! Um fato engraçado que o Negroni, ele surgiu na Itália como um outro coquetel. Ele surgiu como um coquetel chamado Milano Torini. Que era feito à base de vermute e Campari, em caso, um bitter. Maravilha! Os americanos iam pra lá e pediam Milano Torini com água com gás. De tanto eles pedirem, os próprios italianos falavam Milano Torini é americano, Milano Torini é americano. Aí virou o americano, que é com água com gás. E depois, posteriormente, um conde pediu pra tirar água com gás e botar o gin e virou o Negroni. O Negroni é um drink muito fácil de fazer, que é um pra um pra um. Não tem como você errar na receita, não é isso, Claudio? Olha só, e pra finalizar, o certo do Negroni é você colocar, como ele fez, num copo baixo. Um gelão, um gelo grande, pra não derreter muito, pra não ficar muito diluído. E uma decoração, uma casquinha de laranja, fica perfeito. Muito bom, cara. Bom demais. Agora, eu vi que você tem um Negroni pronto aí, pra quem não sabe preparar, pra quem não se sente à vontade. Ó, o N45 é um Negroni pronto, preparado, pra você levar pra casa um drink, pra uma coquetelaria descomplicada. Não sabe fazer, não tá se sentindo à vontade pra fazer um drink em casa. Leva o Negroni N45, que você tem aí um drink de profissional, de bartender top, como o Claudio, na sua casa, tá? Pronto pra servir. Obrigado, cara. Separa isso que eu vou levar. Vamos agora falar sobre vinhos. O Dionísio, cara, ele é bicampeão de sommelier de vinhos aqui do Brasil. Ele é o campeão sul-americano e ele também é vice-campeão das Américas. Tudo bom, Dionísio? Tudo certo, Patilha. Então, é isso aí. Bom, gente, bem-vindo ao Festival da Itália. Hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês. Dificilmente vou conseguir falar tanto, porque são 20 regiões produtores de vinho na Itália. Nossa, tudo isso, cara? São 20 regiões, então? 20 regiões? Produção de vinhos vai de ponta a ponta da bota. Separei aqui pra vocês 5 produtores de vinhos. Vou começar aqui com o Zonin. Bom, Zonin. Zonin é um produtor tradicional. A família Zonin tá no mundo do vinho há muitas gerações. Produtor que tá localizado no Vêneto, mas que tá produzindo vinhos em diferentes regiões da Itália. Então, aqui vai um clássico Sangiovese de uma regiãozinha dentro da Toscana chamada Marema. Então, um Sangiovese de médio corpo, elegante, macio, extremamente aveludado, no final de boca. Ideal pra comprar massas com moeda de tomate. E até mesmo uma pizza mais gordurosa. Um outro produtor também que eu gosto muito é o Andréa Franquete. O Andréa Franquete nasceu na Toscana, né? Os primeiros vinhos de Andréa Franquete. Mas ele recuperou uns vinhedos de 80 a 100 anos do Etna. Então, vinhedo de Guinelelo Mascicalese. Então, dá um tinto de médio corpo pra encorpado. Apesar que o Etna é uma região que tá ali no sul, né? Então, muito quente. Mas as noites são muito frias devido à amplitude térmica por conta da altitude. Então, aqui são vinhedos mais de mil metros. Então, é um vinho de 14 cento de álcool, mas muito equilibrado. É um tinto aqui maravilhoso que vocês vão adorar. Vale a pena. Bom, vamos continuar. Não dá pra falar da Itália se não falar da família Antinori. Então, a gente tem vários vinhos aqui da Antinori. Vou pegar aqui esse Chianti Clássico Elisela do Antinori. O Antinori tá no mundo do vinho há mais de 600 anos. São 26 gerações. focados ali na Toscana, mas também hoje com propriedade no norte e no sul da Itália. Então, o Antinori é reconhecido internacionalmente pela qualidade de seus vinhos. Então, não deixem de passar aqui no Zona Sul e pegar uma garrafa de Antinori. Nós temos aqui um outro super engarrafador da Itália, também produzindo vinhos em praticamente toda a Itália, que é o Botter. Aqui é o Amarone. Amarone della Valpolicella. Amarone é caracterizado por um vinho potente, estruturado. As uvas têm toda uma vinificação diferenciada. As uvas são colhidas, colocadas pra secar durante três meses. Então, um vinho muito potente, estruturado. Ideal. O italiano adora falar que o Amarone é o vinho da meditação. Acompanhando para mediano-rediano e aceto balsâmico no final de uma refeição. Então, fica a dica aí do Amarone. Gente, então, esses são alguns produtores que nós temos aqui no Zona Sul. Todos com exclusividade. Meu trabalho é exatamente esse, selecionar os melhores vinhos e vinhos de preferência que cabam no nosso bolso. Foda. Então, é isso, Padilha. Maravilha, cara. Espetacular. Eu adoro as suas seleções, cara. Eu e minha mulher, a gente bebe muito vinho, apesar de eu ser especialista em cerveja. Muito obrigado, meu querido. Se vocês vierem aqui e o Dionísio não estiver presente, olha, procura o Joe ou a Carolina, tá? Eles sabem tudo aqui de bebidas alcoólicas. Eles vão te dar tudo o que você precisa, as dicas pra vocês poderem escolher muito bem os seus vinhos e também as suas cervejas, os seus destilados, tá? Agora a gente vai falar com um cara que é carioca de coração. Ele não nasceu na Itália, ele nasceu na França, mas ele sabe absolutamente tudo de gastronomia. O que você preparou aqui pro Festival de Itália? O que você destaca pra gente? Então, a minha recomendação pra Semana da Itália é um produto italiano indispensável na sua cozinha, né? É o Funghi Portini. Aqui temos duas opções de comer fortinho, um do Piemonte, né? E o outro da Calabria. Estes dois produtos. Estes dois produtos pra você fazer um risoto, uma massa, uma carne, até com peixe. É só ficar perfeito. É só deixar de molho uns 20 minutos na água, pra você ter um produto de ótima qualidade, que dá um perfume, um sabor na sua culinária e, de novo, indispensável. Maravilha, cara! E você sabe que o Funghi Portini, ele vai muito bem com cervejas do estilo Dubel, que a gente tem premiadas aqui. Vamos fazer um espaguete no Funghi Portini e harmonizar com a Dubel? Eu não sabia que ele harmonizava com a Dubel, mas é bom, né? Eu sou... tô disposto, pagando pra ver. Eu vou trazer o Funghi e tu traz a cerveja. Combinado, meu querido. Beleza. Bom te ver. Bom te ver também. Arrivedete. Arrivedete. Gente, agora a gente vai conhecer o Marcelo Malta, que é o expert de carne. O cara que sabe tudo de carne. Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Como é que você tá aí, Eduardo? E você? O que você separou pra gente aqui no Festival do Itália? Pra Semana da Itália, a gente fez essa porqueta, prato tipicamente italiano. Eu e meu amigo aqui, Evandro, me preparamos aqui com o maior carinho. Bon apetito! Bon apetito! Maravilha, viu só, gente? Isso aqui é maravilhoso, né? Agora a gente vai falar com o Piero e com também, com o Rata, ali na sala dos experts. A sala dos experts, gente, pra quem não conhece, tem aqui no Santa Mônica Jardins e tem também lá em Ipanema. E aí, meus amigos? Tchau, Bertucci! Grande, José! Tudo bom? E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? O que é que vocês prepararam aqui pra gente? Vamos lá, vamos lá! Salve, salve, cariocas de coração! Está mostrando aqui pra vocês agora os nossos produtos maravilhosos importados da Itália, com ênfase, obviamente, nas massas. Que seria de nós italianos sem massas. Nhoque recheado Mama Ema, o kit das massas de Checo e os seus molhos. Aqui temos as massas sem glúten, aliás, da Farabella. Atum Calipo, é quase como se fosse a Ferrari dos atums. Maravilhoso, saboroso, com esses nacos deliciosos. Passando para as massas quase que artesanais da Tealdi, as pastinhas da Tealdi e o azeite trufado da Tealdi também. Continuamos aqui com as massas da Del Verde. E passamos em seguida para os produtos azeitonas, sobretudo da Madame Oliva. Tem o alho também. Aqui temos produto pra lá de premium, que é o azeite extra virgem da Sicília, que chama Centonze. E aqui os produtos da Saclar. Nasceram na sua origem fazendo azeitonas, mas agora fazem um leque muito variado. E Heru, o que vocês prepararam aí, junto com esses produtos maravilhosos? Eu sei que vocês fizeram um prato aí, tá com cara de... Tá prontinho, tá prontinho aqui. Eita no, eita no japonês. Vamos deixar um pouquinho ao meu lado, né? Usamos aí um mexilhão, né? Então, eu com esse japonês mais italiano do mundo, fizemos a quatro mãos esse linguine da... Espera que eu vou mostrar pra vocês. Linguine da Del Verde, com o mexilhão que o Carlos Wata me forneceu. Molho rústico da De Cecco. E bastante amor, obviamente. Então, esse é um prato clássico italiano da Cidade de Mar. Espaguete, ou no caso, linguine com mexilhão. E aqui, temos o nhoque recheado com gorgonzola Mamaema. Eu só fiz um molho rápido, molho, maneira de dizer, manteiga, parmesão. E agora, abrir aqui, eu vou finalizar com esse azeite trufado da Tealbi. Só um pouquinho, porque esse azeite é bem forte, só pra finalizar. E esse prato maravilhoso está pronto. Aqui pra você, Carlos. Aqui pra mim, o linguine com mexilhão. Uma coisa dite, uma coisa dite. Bom apetito. Bom apetito, manja que te faz bem. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, meus amigos. Que maravilha, hein? Agora, a gente vai falar de cerveja. Cerveja é a minha praia, né? E eu quero falar pra vocês, especificamente, de uma marca de cerveja. Aproveitando aqui, a Semana da Itália, tá? Eu quero falar sobre a Noi. A Noi é uma marca de cerveja aqui do Rio de Janeiro. Eles têm uma fábrica em Niterói e eles produzem cerveja, mas eles são descendentes de uma família italiana. E são cervejas de vários estilos diferentes. Agora, o grande lance, como a família italiana veio pro Brasil há muito tempo, no começo do século passado eles faziam vinho, faziam grapa, eles começaram a fazer recentemente, recentemente é maneira de dizer, uns 10 anos atrás, eles fazem cervejas. Cervejas premiadas, não só nos concursos brasileiros, mas internacionais, na América Latina, na Europa. Temos aqui a Noi Titília, que é uma que leva limão ciliano, uma vitibia que leva limão ciliano. Mas tem esse nome que leva limão ciliano, mas tem esse nome que é uma ilha da Itália. Temos aqui a Noi Bianca, Bianca é branca em italiano e se refere ao estilo vais, que é branca no estilo da cerveja vais, tá? Então é sempre um nome italiano falando do estilo. A Noi Avena, o estilo Belgian Ale, se chama Avena porque leva, além de cevada, leva também trigo e aveia. E Avena significa aveia em italiano. E tem também a Noi Low Carb, que é uma pilsen low carb. Pra você que está numa onda de saúde, fitness, a Noi Low Carb, ela tem baixa caloria, ela tem baixo carboidrato e ela tem só 4% de teor alcoólico. Vale muito a pena. É isso aí, gente. Então, eu destaco aqui no Festival da Itália a cervejaria Noi. Valeu? Bom, gente, é isso aí. Agora, eu quero me despedir de vocês, dando tchau per tutti. Muito obrigado, gente.